Oi galera, Kids Fun! Tudo bem com vocês? Oi gente, estamos aqui com a Stephanie! Oi gente! Para fazer um desafio muito legal, que está bombando no YouTube. Qual o nome desse desafio, Felipe? É o desafio não escolha a bebida errada. É isso aí galera, o rebô está ali atrás das câmeras e ele vai colocar aqui cada bebida diferente em cada copo, né? Exatamente, por rodada ele vai mudar as bebidas e nós também vamos ter que escolher uma posição diferente, ou seja, vai ser pela sorte. Quem tiver mais sorte vai pegar bebida boa ou quem tiver má sorte vai pegar bebida ruim, galera. Então já comenta aqui embaixo para quem você está torcendo. Comenta a hashtag time Rafa. Não, hashtag time Luiz. Hashtag time TTE, coloca aí. Time Luiz, coloca aqui porque eu vou ganhar essa, vou pegar bebidas boas. Sabe que eu sou sortudo, hein? E se você gostou dessa ideia, gostou dessa ideia desse desafio, deixar muito like, capricha no like. Qual que é a nossa meta? Bom, a nossa meta é 75 mil likes para a gente voltar e fazer a parte 2 desse desafio aqui. Esse desafio é um pouco diferente dos normais, né? Então capricha no like, bate a meta de 75 mil likes. E se inscreve no canal para ser um Kids, fã de carteirinho, fazer parte da nossa galera. E se você quer assistir... Se prepare e vamos começar! Então galera, agora vamos começar esse desafio. O Reboilho vai colocar as bebidas e nós vamos para o quarto. A gente não vê nada. E vamos tirar 0 em 1 para o vencedor escolher a posição que vai ficar assim que a gente voltar e as bebidas já estiverem aqui. Vamos lá! 0 em 1... Eu saí, então eu vou escolher na volta. Eu vou escolher a posição. Meu Deus, que responsabilidade! Tira ele para o par para ver quem escolhe depois de mim. Ah! E um para o vencedor se já... Tem ele. Então a rápida é a última. Vamos lá para o quarto? Vamos! Fala galera! Eu tenho aqui 3 opções de bebida. Coca-Cola, uma espécie de chá verde. E o pior de todos, água de pepino. Água de pepino vai ficar aqui. Coca-Cola aqui. E o chá verde nessa posição. Deu para entender, né? Coca-Cola, água de pepino e chá verde. Bom, a gente já pode estar liberado, né? A gente está liberado, já por favor. Então eu escolhi essa posição aqui do canto. Vou ficar com essa bebida aqui. Estou olhando para o Léo. Não sei o que eles estão imaginando agora. Estou com muito medo. Ah, ficou no meio, né? É. Por que você escolheu o meio? Ah, sei lá. Eu achei que pode ser que dê sorte. Tá bom. Então vamos lá. Vai ser o mesmo tempo estranho? Vai ser o mesmo tempo. Ah! Não. Ah, você deu tempo. Eu não sei o que é o meu, mas não é bom. Quer dizer... O meu é refrigerante. O meu é chá. É chá? O que é isso, gente? Eu fiquei com medo, porque... Sei lá, né? O cérebro está esperando alguma coisa assim... Ah, meu mundo tem, cara. Então, galera, agora nós vamos para a segunda rodada. O Luiz já se recuperou aqui. Mas ele se deu mal. Então, até agora, eu estou melhor. A Stephanie se deu mais ou menos. Ah, o Felipe, ó. Pessoal, agora a gente tem Sprite, Nescau e Água de Erbil. O Nescau vai ficar aqui. Nessa posição. Água de Erbil aqui, nessa posição. E por que o Sprite vai ficar aqui? Pode ervir. Gente, eu escolhi este lugar aqui. Não sei porquê. Mas vamos ver. Vamos ver se eu vou dar sorte. Tá, e eu vou ficar aqui mesmo no meio? Eu quero ficar aqui no campo. Pronto? Oh, meu Deus. Meu Deus do céu. Será que tem aqui? Estou com medo agora. Estão prontos? Está tudo certo? Os canoes estão dentro dos copos? Sim. Tá. E o que continua do seu, Felipe? Isso não foi um bom sinal. Isso não foi um bom sinal. Por quê? Porque, tipo assim, As coisas que estão ruins Têm menos quantidade, entendeu? Por exemplo. Ai, acha? Sim, ó. O Nescau. É um negócio grandão. Aí a gente bota uma porção. Agora, é... É o que? Chega. Pepino. Pepino. O que a gente tomou. Tu viu quanto que era a quantidade lá? Verdade. Boa sorte. Calma aí. Não. Então, por que eu tenho que ficar nessa posição aqui? Boa sorte. Ué, cada vez que eu estou escolhendo uma. É. Eu não. Não, mas quem escolhe sou eu agora. Você escolhe essa posição pra mim? Agora eu estou escolhendo. Bora. Ai, me dei bem. Que fracasso. Caraca, que ódio. Que ódio. O meu é no Escal. O meu é Sprite. O meu é no Escal. Dá um pouco do seu... O Felipe tirou água de ervilha. Caraca, o Felipe não está com sorte. Caraca, eu peguei um pedaço do negócio. Não sabia o que era. Gente, o Felipe continua se dando mal. Ele não está com sorte nas posições. Mesmo sem ele escolher, ele está só ficando no lugar errado. É. Sabe o que está com gosto da minha boca? Pepino ainda. Ai. Eu acho que fez uma salada. Agora está ervilha e pepino junto. Ótimo. Está bem saudável, gente. Isso que importa. Mas não desistam de mim que eu ainda vou ganhar esse desafio para pegar a maioria das coisas boas. Eu espero. Ah, quem está ganhando aqui até agora, ó. Nós duas, galera. Então continuem torcendo. Continuem comentando. Vamos lá. Ainda tem várias rodadas. Vamos pegar aqui o meu camuco. E partindo, vamos nos esconder para o Rebou colocar a próxima rodada de copos de coisas boas ou ruins. Vamos lá. Vamos lá. A gente tem ponto laranja, água de palmito e água de ator. Ponto laranja vai ficar aqui. Água de ator aqui. E água de palmito nessa posição. Vou chamá-los agora. A Rafa vai escolher a posição. Então, com a minha vez de poder, eu quero ficar no meio. Por isso que eu já sentei aqui. Eu tive que ficar aqui, porque o Felipe foi logo para o canto ali. É, eu fui para o canto, mas não sei se... Eu também não sei. Vamos ver o que vai rolar aí. Quero fazer mais esse. Estou com muito medo, gente. Ah, eu estou aqui para precisar de água. Estou com muito medo, gente. Está certo aqui no buraco? Caraca, eu estou falando frio. Estou falando frio. Eu estou sentindo um cheiro estranho. Quando eu olho para a cara do Rebou, eu vou... Por que será que ele preparou? Eu já estou com vontade de vomitar, né? Se eu falo certo. Gente, está um cheiro muito estranho, galera. A gente não sabe o que é. Eu não vou beber, não. Bora, bora. Para, vamos lá. Vai logo. O meu é... Panta laranja. Ai, Felipe, que nojo. Está com o espiro na mão. Que nojo. Ele está rolando a mão. O que é o dele? Eu não sei. Adivinha, adivinha, vai. Eu acho que é isso aí. Tem que ser preto para... É peixe. O meu é salgado. É peixe. O meu é salgado. É peixe. Eu não sei o que é. Quero cuspir. Gente, eu estou indo muito bem nesses desafios. Estou sabendo escolher as posições. Então, vamos continuar. Hashtag Timmy Rafa. Vamos lá, galera. Ainda tem várias rodadas. O jogo pode virar, mas eu espero que não virem. Eu estou decepcionado. Eu só peguei coisa ruim até agora. Eu não peguei nada bom. Nada. Gente, olha só. Eu estou indo bem. É só agora que eu peguei a água de palmito. E nem foi a pior da rodada. É verdade, gente. Foi a pior. Isso é até a coisa ruim. Vamos lá. Vou pegar o camadinho. Que bom? Próxima rodada. Pessoal, Gatorade, água de cogumelo e extrato de tomate. A sequência vai ser essa aqui agora. Vou chamar eles. Boa sorte a todos. Bom, eu vou escolher, assim, o lado... Calma que eu tenho que escolher o lado. Posso fazer o problema do NET? É. Está olhando? O problema do NET. Como que não tem como olhar? Vai logo. Tá, eu vou escolher esse lado aqui. Gente, vamos para cá agora, hein? Meu Deus, estou com muito medo. Vamos para cá. Ah, o Reboto está rindo. Ai, meu Deus do céu. Reboto está rindo. Gente, estou com medo. Eu não gosto de coisas nojentas. Eu estou me dando muito, muito bem. Isso é um cheiro ruim. Pois é. Eu estou com... Não. Deve ser o cheiro do negócio que está aqui. E, gente, eu só peguei a coisa ruim até agora. Vê se está no buraco. Eu vou... Pode ir, Léo. Calma aí. Está no buraco. Não é barato. Ai, a cara tem... Não querem trocar? Tem certeza? Ah, vou fazer o quê, né? Vou ficar aqui. Não querem trocar? Não, não sei. Dá uma chance para vocês? Não, não, tudo bem. Então, vamos lá. Eu estou passando mal, cara. Siga aí em frente. O meu é a Gatorade. Ah, foi muito sotuda, cara. O meu é a Gatorade. A Gatorade foi cuspir. O que é o dela, gente? A Téphanie foi cuspir, mas ficou com ela. O Felipe sabe que é o dele. Tem como eu saber. Vamos lá, galera. Vamos para a próxima rodada. Eu espero que eu continue nessa maré aí de sorte. Pessoal, água, feijão e acute. Vou dar aqui só a ordem. Foi. 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 Vamos chamar a galerinha, né? Vamos lá. Todas. Gente, agora eu sei o que escolho. Eu acho que eu vou ficar... Deixa eu olhar para o Reboa aqui. Olha, vai logo. Vai logo. Faz tempo. Tá, eu vou ficar aqui nesse canto de novo. Eu vou ficar nesse outro canto. Vai para o meio? Não, eu vou ficar no canto. Vai para o meio, você. O Reboa está feliz. Eu acho que agora eu vou me ferrar. Olha, pergunta. Vocês não querem me trocar? Não. O Reboa. Tem certeza? Não, eu não tenho certeza. Cada um aí tem 67% de chance, mais ou menos, está bem. O Reboa está muito feliz. Se eu fosse vocês... Gente, eu quero trocar. Não, não. Não, vocês eu escolho. Sem enxerar, sem enxerar, sem enxerar. A gente tem no que escolhe. Sem enxerar. Eu vou ficar sincero. Ah, vou ser sincero com vocês. Tem uma coisa muito boa. Tem uma coisa normal, padrão. Tem uma coisa que é horrível. Talvez a pior de todas. Caraca, não é possível que eu pensei. Pensei, já pensou se foi o que você chorou? Sem enxerar, Felipe. Não. Não dá para não. Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três, e vai. YAKUTH! É! Eu peguei água. Eu não tenho que cortar nada. Pegou o que, Rafa? O que é que tu pegou? Que cena, salgada. Prova de novo. Tem que descobrir. Prova de novo. Eu peguei água, galera. Eu peguei YAKUTH. Demorou para subir a peça. Você sopa. Que coisa horrível. Nossa, está péssima. Isso aqui não é feijão normal não, hein? Que coisa horrível esse feijão. Isso branco. Mas olha só, gente. O feijão não é tão ruim. É porque está gelado. De verdade, ele não é ruim não. Ele é temperadinho. É? Não, não. Não, não. Não, não. Não, mas ele está gelado, né? Mas de repente botar na panela, mexer, fica bom. É, deve ficar bom. Então vamos para a próxima? Vamos. Galera, agora a gente tem limonada, água de azeitona e chá. Vamos mudar aqui a sequência rapidamente. Beleza? Vou colocar aqui. Essa sequência. Excelente. Vou chamar eles. Vamos lá, gente. É a minha vez de escolher. E eu vou... Vai logo, amor. Escolhe logo. Pensa bem. Pensa com carinho. Eu vou no canto. Eu vou no canto também. Ai, meu Deus do céu. Acho que a primeira vez que eu fico no meio lá, ou não, já fiquei queimado? Eu não sei. Eu não sei, gente. Não é possível chegar. E aí? Vocês querem saber mais um pouquinho? Eu quero saber sobre o que tem aqui. A gente tem uma coisa boa. Para onde ele está olhando? Se ele fala coisa boa. Uma coisa. Né? Irregular. Brilhão para o céu. É, não. E tem uma que ninguém vai querer tirar. Eita. Uma coisa que ninguém vai querer tirar. O que será, amor? Deve ser... Remédio. Remédio? Não. Que isso, gente. Vocês podem trocar. Não, não. Tá bom. Você quer saber? Ué. Essa coisa que ninguém quer é salgada? Não acredito. É salgada. Não acredito que eu pego uma coisa ruim de mim. Vai, vai, vai. Um, dois, três, e... Nossa, o que aconteceu? Ah, o meu... A minha coisa é esquisita. Eu não sei o que é, não. O meu também é esquisito. O meu é meio adocicado. O meu também não é ruim, não. Ah, é rápido. A gente deve pegar a azeitona. Que nojo. Mas eu acho assim, se eu visse esse chá, eu não ia nem querer experimentar essa cor aqui. É, às vezes assim, a gente sem estar vendo, não julga pela aparência, né? Eu ia nem querer experimentar, ah, esse negócio preto aqui, o que que é? Deve ser ruim. Mas aí, não, né? Não é tão ruim, é meio doce. Eu me dei bem nessa rodada. Eu tô super feliz. A Estevam que se pegou, deu uma porrada, deu uma alta. E quase que eu sentei no meio, tá? Então vamos lá, próxima rodada. Tá acabando, faltam duas rodadas pra terminar. Bora. Galera, alpino, molho de alho e uva. Suco, no caso. Vamos mudar aqui a sequência. Botar pra cá. Esse vem pra cá. E esse pra cá. Vou chamar eles agora. Bom, galera, sou eu que escolho. E assim, eu não sei muito bem onde ficar. Da última vez eu fiquei aqui no canto. E eu vou ficar aqui no meio dessa vez. Eu vou ficar no meio. Vou ficar no meio, entendeu? Vou arriscar no meio. Rafa, você tá tomando? Eu tô olhando pra caralho do Rebo. O que você é de ser, Rebo, pra gente? É. Tem dois excelentes e um péssimo. Ai, um péssimo? Um péssimo. Salgado? Eu tô traumatizada com salgado, gente. Coisa de salgado. Felipe, você não quer trocar? Ah, Rebo, não é possível. Toda hora que eu falo isso. Tem certeza? Rebo. Ah, eu tô amarelo de sorte, pode estar acabando. Ih, Rafa. E a pessoa sai de uma coisa igual o feijão, de novo? Não, eu tô mal. Não, você falou que tem duas coisas boas. E vamos lá. Ela vomitou. Ela vomitou um pouco. Ela vomitou. O meu é ovo. O meu é o chocolate. É isso aí. Bom, vamos lá pra última rodada, amor. Última rodada. Vamos ver o que vem por aí. Por favor, gente, torça por mim. Eu preciso pegar uma coisa boa agora. Torça por mim também. Vamos lá. Não, por mim. Pessoal, a gente tem laranja, pimenta e água com gás agora. Só vou inverter aqui as posições. Esse aqui. Esse aqui. Vou chamar a galera. Galera. Já é a próxima vez que eu vou dar uma rodada, tá? Gente, calma aí. Eu vou ficar aqui, então. Vou ficar aqui. Vou ver uma decisão rápida. Bom, vou ficar aqui no meio, então. Mô, você acha que a gente deve trocar? Eu não falo mais nada. Rebel! Rebel! Rebel, ajuda a gente. Vamos lá, Rebel. Se eu fosse vocês, eu ia trocaria. Não, não pode mais trocar. Eu não quero. Sentou, não pode. Eu quis trocar também. Não, olha só. Não, eu não vou. Eu quis trocar, não podia. Vai, calma aí. Podia ser tudo bom agora, né? Pra vocês ficarem muito felizes. Podia. Mas... Uma coisa excelente, é uma coisa péssima e deu uma ruim. Você já tá sugando? Um, dois, três. Vai, já pegou. O que que ela pegou? Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, ela tá bebendo água na boca da garrafa. Ela caiu no chão. Gente, ainda bem que eu não peguei pimenta. Eu acho que eu fui a vencedora desse desafio. Vocês podem comentar aqui embaixo pra quem você tava torcendo e quem foi realmente o grande vencedor. E também o mais corajoso, eu fui o mais corajoso. Não, mas você não sabia, era a sorte. Comenta aqui embaixo, galera. Assim, qual foi a posição? Quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo e quem ficou em terceiro? Comenta. Rafa em terceiro, Luiz em primeiro. Não, Rafa em primeiro, gente. É óbvio que eu fiquei em primeiro. Até em segundo. Não, eu fiquei em segundo. Luiz em terceiro. E o Rebô tá com a mocinha, parece que é um aluno. Fala, Rebô. Se a galera fizer a meta aí, a gente vai fazer a parte 2. E quem sabe a gente não coloca o Rebô. É! Rebô! 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 Então bate a meta de like pra gente fazer mais um vídeo desse com o Rebô aqui também. 4 pessoas fazendo esse desafio. Bate a meta de 75 mil likes e se inscreve no canal. Se inscreve pra ser um Kix, fã de carteirinha e não perder nenhuma novidade. E principalmente não perder quando esse novo desafio sair no canal. É isso aí, galera. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! E aí